Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Bruxelas, na Bélgica, contra as restrições anti-Covid. O protesto foi organizado pelo movimento European United, reuniu 50 mil participantes, de acordo com a polícia, e é já a quinta manifestação do género no espaço de dois meses na capital belga. Ao início da tarde surgiram relatos de confrontos entre um grupo de manifestantes e a polícia. As forças da ordem recorreram a gás lacrimogéneo para travar os distúrbios. Pelo menos seis pessoas terão sido detidas ainda antes da marcha de protesto, onde muitos dos participantes nem usaram máscara anti-Covid. Em Barcelona, no Nordeste de Espanha, este domingo também ficou marcado por manifestações. Mais de um milhar de pessoas desfilaram pelo centro da capital da Catalunha contra a vacinação anti-Covid e o que consideram uma ditadura sanitária. Em Santiago de Compostela, na Galiza, também se ouviram no sábado gritos contra a vacinação, o certificado Covid e a obrigatoriedade do uso de máscara. O País Basco também foi palco no sábado de manifestações em várias cidades, com milhares das pessoas a denunciarem o estado do serviço de saúde da região devido à Covid-19, sobretudo pelo colapso da assistência primária e a sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde.